6h46, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, o Alfredo chega com mais informações presentes da polícia, a gente fala agora de golpe Alfredo Neto, uma mulher perdeu 8 mil reais em um possível golpe ao contratar uma empresa de imóveis planejados, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Ana, esta mulher de 45 anos procurou a DEPAC ontem para registrar o bonitinho de ocorrência após perder 8 mil reais dados a uma empresa de planejamento de imóveis planejados que teria sido contratado para poder fazer ali a instalação de alguns móveis na casa que ela está fazendo a construção. Durante o período de obra, esta mulher disse na delegacia que teria sido indicada pelo pedreiro que estava fazendo serviço na residência dela para uma empresa, empresa essa que faz a instalação de imóveis planejados. Depois de contato via telefone, um representante da empresa teria ido até o local aonde teria tirado fotos, feito medições e depois feito aí um planejamento para ela. Ela gostado do orçamento e também aí do planejamento feito por esta empresa e contratado serviço. Ficou acordado com essa empresa o pagamento em dinheiro de 8 mil reais aonde foram parcelados algumas folhas de cheque no valor de 700 reais e um valor um pouco maior de entrada. Após o pagamento, a empresa não foi mais contactada, a mulher não conseguiu mais contato com a empresa e depois de tanto tentar conversar com esse representante, a mulher recebeu uma informação de um terceiro pelas redes sociais, no bate-papo ali, no Messenger, como as pessoas conhecem, aonde uma mulher se identificou como esposa daquele representante que teria feito o orçamento para a vítima e dito que ele estava internado porque ele teria sofrido um infarto. A vítima contou com a empresa do interior paulista e não conseguiu mais contato com a empresa ou com algum representante depois do fato. O caso foi aberto o inquérito como estelionato, vai ser investigado pela Polícia Civil de Três Lagoas que já está fazendo contato com a Polícia Civil de Guaraçaí, cidade aonde essa empresa é instalada e esse representante seria morador e teria vindo até Três Lagoas para poder fazer esse orçamento nesta residência, dando a essa vítima esse prejuízo de 8 mil reais, Ana. Lamentável, né, Alfredo? Já pensou? 8 mil reais, gente? Difícil, hein? Alfredo, mas a gente fala agora de um caso de violência doméstica, uma mulher procurou a Dan após ter a casa invadida e ser agredida pelo ex-companheiro que não aceita o fim do relacionamento. Isso mesmo, Ana. Ontem essa mulher de nacionalidade haitiana procurou a Dan, Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde informou que durante sete anos conviveu com o agressor e depois de tanto tempo ela resolveu romper o relacionamento por conta das agressões. De acordo com as informações, ela teria sido agredida em março e também em maio deste ano e após essas agressões resolveu dar um fim no casamento e viver sozinha com a filha. Desde então, ela relatou que o ex-Amásio vive invadindo a residência e agredindo, que ela teria até fotos de outras agressões a qual teria sofrido e essas fotos foram repassadas para os investigadores da Dan, Delegacia de Atendimento à Mulher. Ela relatou que na data de ontem, enquanto estava fora da residência, o marido teria invadido a residência dela, aonde teria furtado alguns objetos como calcinhas da filha, entre roupas dela e também documentação da filha. Após ela reclamar com o homem a situação, ela acabou sendo agredida com socos e chutes e mordidas e procurou a Dan, Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde fez o boletim de ocorrência de violência doméstica e pediu ali para a delegacia a medida protetiva de urgência para que o mesmo não se aproxime da residência, não voltando a agredi-la ou colocando a integridade da própria filha deles em risco, Ana. Lamentável, né, Alfredo? Mas a gente fala agora também de mais um boletim de ocorrência registrado. Um homem surtou ontem e foi preso ao invadir uma loja? Isso, Ana. Ontem, esse homem de 45 anos deu um verdadeiro trabalho ali na área central de Três Lagos após invadir algumas lojas, cuspir nas funcionárias e também nas pessoas que transitavam ali pelas ruas da área central, na rua Paranaíba, na João Carrato, e, posteriormente, começar a danificar as portas dos banheiros públicos que ficam ali na Praça Ramstebit. A polícia militar foi chamada por populares que ligaram o telefone 190 informando de que uma pessoa estaria quebrando as portas do banheiro que fica ali na Praça Senador Ramstebit. Ao chegar no local, os policiais encontraram o suspeito sentado na esquina da praça e o mesmo recebeu voz de prisão. Durante a prisão do homem, algumas funcionárias de algumas lojas foram até a viatura aonde informaram que esse homem teria invadido as lojas e alterado o passado a cuspir nas colaboradoras e também nas clientes que estavam sendo atendidos em alguma dessas lojas. A polícia militar deu voz de prisão ao homem, levou o cidadão até a delegacia onde foi feito o boletim de ocorrência por dano e também por injúria, já que o mesmo xingou bastante as pessoas ali nas vias e esse boletim de ocorrência foi feito para ser averiguado pela polícia civil. As pessoas que fazem uso ali da Praça Senador Ramstebit, está reclamando e já há um bom tempo das condições do banheiro público que fica ali na Praça Senador Ramstebit por conta da falta de respeito de alguns usuários e também dos andarilhos, os usuários de entorpecentes que ficam perambulando ali pela praça, que além de perturbar a tranquilidade das pessoas pedindo dinheiro, às vezes achacando as pessoas para tentar conseguir alguma coisa, além também da bagunça que eles fazem. Muitos utilizam a pia do banheiro, a pia do banheiro, Ana, para poder tomar banho. Pegam ali a pia, deixam transbordar a água, acabam tomando banho, faz sujeira, deixam as privadas entupidas, fazendo uma maior sujeira, dando trabalho danado para as meninas da limpeza que tentam manter a ordem do local e causando um transtorno para os usuários que estão ali na área central e tem como o banheiro da Praça Ramstebit como o único acessível para poder usar caso não esteja dentro de alguma loja fazendo aquisição, fazendo uma compra ou pagamento de uma conta. Infelizmente, os usuários da Praça Senador Ramstebit vêm reclamando por conta do alto fluxo de usuários de drogas e alcoólatras que acabam deixando o local ali um pouco mais insalubre para a utilização comum de todos, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela tua participação. O Alfredo Neto trazendo as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas.